Ninguém tinha. Você tinha uma TechPix? Eu tinha uma TechPix. Caralho! O Léo tinha uma TechPix, velho. Tipo assim... Quando eu descobri um mecanismo, aí bateu ódio, né, irmão? Falei, porra, acampada de filha da puta. Eu na academia me fodendo, genética, genética, genética o caralho, cheio de esteroides, cheio de bom, genética meu ovo, caralho. E a mão dos caras como? Põe, os caras todos deformados, queixo quadrado, mão de macaco, é genética. É genética, dieta, suplementação, muito treino e nada de veneno. Não, sou nato. Naquela época se falasse que tomava, tava merda. O cara diga, sou natural. Ninguém falava. Falei, para com essa porra. Aí eu falei, meu irmão, vou lançar um vídeo na internet. Boa. Vou falar a verdade pra todo mundo. Meu irmão. Foi assim a ideia então? Você ficou puto e falou, mano, vamos dar real. Eu vou jogar real pra todo mundo. Mano, não sabia. Você já falou isso alguma vez? Como saiu a ideia do primeiro vídeo? Não me lembro de ter falado. Todo mundo tem um motivo de começar. Sim, sim, sim. O seu agora a gente entendeu. Eu falei, eu vou falar essa porra na internet. Vou botar pra foder. Vou falar a verdade dessa porra toda. E eu não quero nem saber, meu irmão. Meu irmão, cara, ninguém vai ver essa porra. Falei, que se foda. Vamos fazer de putaria, a gente joga essa porra no YouTube lá. E bora. Assim, gravei o vídeo, mostrei pra ele. Gravou como celularzinho ou tinha câmera? Cara, eu acho que era aquela TechPix, cara. Mentira que você tinha uma TechPix. Bom, em cima... Não, não, não. Ninguém tem TechPix. Eu tinha, eu tinha. Era assim, ó. A propaganda da TechPix é a câmera mais vizinha do mundo. Aí você falava assim, mano, você tem uma? Não, você tem? Não, ninguém tinha. Eu tinha. Você tinha uma TechPix? Eu tinha uma TechPix. Caralho! Caralho! O Léo tinha uma TechPix, velho. Eu tinha uma TechPix. Meu irmão, em cima da mesa, apoiada com uma caixinha de fósforo, daquela maiorzinha, pra ela ficar em pé. Pra ficar em pé. Não tinha pedestre, não tinha nada. Não tinha. Para tripé. Caralho! Tripé. Cê é louco, tio. Isso aí é luxo. Não tinha nada. Em cima da mesa, tocando o corolho, quebrando a porra tudo, falando muito doideira. Falei, meu irmão, vou fazer uma parada muito louca aqui. Muito louca, que eu sempre tive essa veia puxada pro humorismo, né? Sim, total. Eu fazia essa porra muito louca aqui e mostrei pro meu irmão, meu irmão cagou de rir. Ele falou, moleque, tá muito bom essa porra, posta. Eu falei, vou postar então. É, isso. Postei. Aí, primeira semana, 15 visualizações, na época, do Orkut. Era Orkut, não tinha outra rede. Orkut e... Acho que MSN é uma porra dessa. Sim, MSN já bombava. Que era o meio de comunicação, que hoje é o WhatsApp. É. Porque é muito na mão. Olha a diferença. Mano, você lembra do MSN? Lembro, pô. Você queria falar com alguém? Você tinha que esperar ela ficar online, velho. E aí, pra saber que hora ela vai ficar online? Ou se ela ia ficar? Não ia. Mano. Porra, gostou isso aqui, hein? Gostou do energético? Porra. É brabo. Top. Esse é o de limão, depois você experimenta de melancia. Gosto. Caralho, é zero açúcar? Zero tudo. Zero tudo, tem BCA, Coq10, vitamina. Caralho. Eu vou mandar uns engradados lá pra você. Top. Vem comigo, né? Top. Já tô aqui. É isso. Já vim há muito tempo. Então... Aí lançou. É. Primeira semana, 15 acessos. Falei, meu irmão, caralho, 15, irmão. Não ia tomar no cu. Vai vir meus amigos, né? É, 15. Todos os amigos, os poucos que viram, de fato eram amigos. É. Eu lembro disso. Amigo entrava em contato rindo. Não. Moleque, você é doente. O que você fez? Eu falei, ah, que se foda. Aí, 15 dias. Nada. Eu já até esquecido aquela porra. Eu vivi. Primeira, segunda semana, você vive intensamente, depois você esquece. Isso. Aí meu irmão entrou em contato comigo, não fez nem 20 dias. Ele entrou em contato comigo e falou, moleque, tu já viu o vídeo? Eu falei, não. Não vi, não. Ele falou, cara, dá uma olhada lá. Eu acho que aquela porra tá errado. Eu falei, errado? Que deu merda a ele. Vai lá ver. Vai lá ver. Eu entrei 50 mil. Quê? Em menos de 20 dias. Nossa. Aí eu falei, tá errado, mano. Eu falei, tá errado. Você tá doido? Como... Não tem como. Claro que não. Ele falou, moleque, 50 mil. Caralho. Explodiu o bagulho. Aí a gente foi acompanhando, cara. Foi assim, um mês, foi um crescimento descomunal. Sim. Descomunal. Subindo, 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 subindo. Aí o Orkut começou a pipocar, a gente pedindo segundo vídeo. Uma doideira. Noooo. Começou a ter um giro muito alto. Aí meu irmão, faz outro porra. Falele eu vou fazer essa porra nem ela.